Caros amigos, hoje vamos fazer Rosca de Nutella com chocolate e nozes Comecem por misturar 250 gramas de farinha na cuba da batedeira Juntamente com 25 gramas de açúcar 30 gramas de manteiga 1 ovo 100 gramas de leite E 10 gramas de fermento fresco Se forem espectadores assíduos e atentos a este canal Por esta altura devem estar a pensar Ei, espera lá, esta massa não é mesmo a dos rolos de canela? Ao que eu respondo Am I right? Am I right? Sol! Quando a massa estiver lisa e suave Formem uma bola com as mãos E deixem a levedar numa bacia untada com um pouco de óleo ou spray desmoldante E cubram com um pano ou película aderente Passado uma hora, transfiram a massa da bacia para cima de uma superfície enfarinhada E usem um rolo para esticar a massa até obterem uma forma retangular Espalhem uma camada semi-generosa de Nutella ou outra marca qualquer em cima da massa Cubram com chocolate preto Ou chocolate cá de casa, como diz a Judite Souza E juntem algumas nozes partidas aos bocados A sério, olhem só para isto Está bem bonito Até vou tirar uma selfie para meter no Instagram Depois da massa estar enrolada Usem uma faca de serra para cortar o rolo ao meio E com bastante jeitinho façam uma trança usando as duas metades Finalmente, unam as pontas e coloquem a rosca numa forma untada com manteiga ou spray desmoldante E deixem a levedar novamente até que dobre de tamanho Levem a cozer ao forno pré-aquecido a 180 graus durante cerca de 25 a 30 minutos E assim que a rosca estiver dourada, retirem-na do forno e pincele-a com calda de açúcar Que eu por acaso não filmei como se faz, mas que não tem nada a saber É só aquecer 70 gramas de açúcar com 70 gramas de água E assim que o açúcar dissolver está pronto É fácil, vocês conseguem E pronto, aqui está a rosca Já viram? Com a mesma massa conseguem fazer duas coisas completamente diferentes Quer dizer, diferentes mas ao mesmo tempo iguais No sentido em que ambas nos provocam de diabetes E nos fazem usar roupa mais larga Amigos, aquele abraço Queres ir dar uma volta? Queres ir dar uma volta? Queres? Vai lá Queres ir dar uma volta? Queres ir dar uma volta? Não lá Amém.